e fala galerinha do canal beleza salve salve aí boa tarde a todos igual vocês podem ver aí ó a gente veio aí né equipe fábio pipas mtv participar de um evento beneficente com parceria com a fiat automóveis está vendo aí e o assunto de hoje é o seguinte é esse papagaizinho aí tá vendo que é um novo projeto de uma alguma coisa que eles estão fazendo que eu ainda não estou por dentro tá vendo aí eu vim fazer essa decoração aqui ó tá vendo com esses papagaios também que chique ó todos os papagaios é corte e recorte beleza feito no durex bambu e fibra tá vendo aí que top e a gente também fez uma mini oficina de pipas ali que a gente também vai estar ensinando a garotada aí a fazer papagaios na nossa barraquinha ali beleza aí eu espero que chegue muita gente daqui a pouco muita criançada a gente poder tá ensinando né um pouco da nossa arte e da nossa cultura beleza galerinha tamo junto daqui a pouco a gente segue o vídeo aí da nossa oficina né Arthur ficou bom Arthur tá vendo aí ó ficou boa demais lá ó e parece que até o mt né que é o símbolo o símbolo e asco é a mesma coisa mas é isso aí galerinha tamo juntos o vento acordando na cara aí ó e aí galera o evento muito beneficiente aí ninguém ligam só tava pagaio vai tá ligado e ae é Tchau, 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 tchau. Não vai pra coqueiro, não. E aí, galera, você gostou do nosso vídeo aí? Esse menino aqui não é muito animado, não é de chegada pra pagar aí não, mas tá aí, tá valendo. Nossa parte nós fez, né? Fez os papagaios, fez a nossa oficininha ali, mais ou menos. Tá valendo, né? Você quer que ela é na pipa ou você bebe um pouquinho? Uai, você te sai, ela tá na pipa, só que coqueiro tá na frente. Desce ela. O melhor que você é, o que você é. Toma! Quem é melhor? Essa pipa aqui é uma brite, viu, galera? De 63. Ó. Sem encerrar. Ó, galerinha. Vamos ficar por aí com o vídeo, beleza? Se você gostou, dá um like e inscreve no canal. Tamo junto. Tô. Ó, People's MT é? Mídia. Vamos filmar aquelas pipa ali. Pode ir lá. Tá aí, chão. Tá aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá